Como eu não tenho assistente, vou tentar filmar e fazer. Basta um assim, depois eu vou pegar uma batata aqui, não importa o tamanho, mas peguei a maior. Uma pinça ajuda, olha. Agora, vamos ver se eu sou bom na porrada. Martelinho ajuda na porrada, ó. Ó, até porradei bastante, mas perfeito. Agora, vai o catupiry, vai o parmesan, acerta a pontaria. E o baconzinho. Eu vou fazer isso em tudo, depois regar com azeite. Ó, até caiu, mas ajeito. Depois eu vou regar com azeite. E levar ao forno, que já está sendo pré-aquecido. Daqui a pouco eu mostro o resultado. É já. Tira. Tá.